Estou indo embora E o coração chorando de saudade Marca-se amor, ficou por toda casa Da noite que a gente fez amor Taça marcada do último brinde Batom vermelho que ela deixou Já faz um ano que ela se foi Briguei com ela pra chorar depois Se estou sofrendo estou pagando o preço Pisei na bola e separei nós dois Chorar, chorar, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela Por um fim nessa agonia Talvez ainda sou um homem Dono dos seus pensamentos Um homem arrependido quando ama Deus perdoa seus pecados Também preciso saber Como ela tem passado Se ela não voltar pra mim Vou mudar o meu estado Haja cachaça para um homem Apaixonado Marca-se amor, ficou por toda casa Da noite que a gente fez amor Caça marcada do último brinde Batom vermelho que ela deixou Já faz um ano que ela se foi Briguei com ela pra chorar depois Se estou sofrendo estou pagando o preço Pisei na bola e separei nós dois Chorar, chorar, beber, ficar calado É pior, é covardia Vou desabafar com ela Por um fim nessa agonia Talvez ainda sou um homem Dono dos seus pensamentos Um homem arrependido quando ama Deus perdoa seus pecados Também preciso saber Como ela tem passado Se ela não voltar pra mim Vou mudar o meu estado Haja cachaça para um homem Apaixonado Haja cachaça para um homem Apaixonado